Pessoal, vamos falar sobre o debate de ontem na Band, que olha só, minha visão é que foi muito bom para Bolsonaro por vários motivos nessa história toda. O principal motivo que você pode saber que foi bom para Bolsonaro é o quanto estão tentando jogar, dizer que não, que ele perdeu, que ele se descontrolou. O problema todo foi Bolsonaro falando com a Vera Magalhães. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por... Paulão Guedes, Helena e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem foi o debate lá na Band, um debate muito interessante, eu achei extremamente positivo para o Bolsonaro. É lógico, não esperem que isso vá mudar a pesquisa, que vai fazer uma diferença enorme e coisa e tal, mas eu achei sim que ele conseguiu esclarecer pontos que são importantes, coisas que ele conseguiu fazer pontos de campanha importantes nessa história. Eu vou lhe citar alguns aqui, ele explicou a questão de uma crítica que o pessoal faz do sigilo de 100 anos das informações, ele colou no Lula os países da América Latina socialistas, o fracasso desse pessoal, colou no Lula a corrupção, que isso é muito importante. Então, ou seja, só foi ponto positivo para o Bolsonaro. Mas vamos dar uma repassada no que aconteceu, que aí depois eu faço esse fechamento explicando o que eu acho, no final das contas, o debate. Ontem a gente assistiu o debate todo lá no meu canal, lá no Rumble, inclusive, então tem lá, vou deixar o link do debate ao vivo que a gente fez lá no Rumble, então se você quiser ver todo o debate, três horas de debate, muito bacana, mas eu vou fazer um resumo aqui, vou falar os melhores momentos aqui. Além disso, lembra que tem lá, também vai estar na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, o link para o nosso Giro pela Política de hoje. O Giro pela Política de hoje a gente vai falar sobre o pessoal do PL, que está dizendo que Bolsonaro já está na frente, segundo as pesquisas internas deles, lá do próprio partido. Eu não duvido não, eu acho que Bolsonaro já está na frente há bastante tempo, no final das contas. Vamos falar também sobre a briga do Lula com o Molon e com a Dilma. Então não deixe de ver também o nosso Giro pela Política lá no Rumble, mas o debate a gente vai falar aqui nesse vídeo mesmo. Então, o que aconteceu? A gente teve aqui, como eu falei, foram três horas de debate, é debate pra caramba no final das contas, muita coisa mesmo. Começou com o primeiro bloco, os jornalistas faziam perguntas para dois candidatos, dois candidatos respondiam cada pergunta. E aí já começaram complicando para o lado do Bolsonaro. Para o Bolsonaro perguntaram sobre equilíbrio de poderes, sobre a STF. Estavam doidos para o Bolsonaro dar patada na STF, coisa e tal. Mas o Bolsonaro foi bem comedido, reclamou da questão do Alexandre de Moraes lá com os empresários. Acho super justo isso, né? Do Alexandre de Moraes está exacerbando os limites dele. Mas fora isso, foi bem comedido. Uma coisa que chamou a atenção de muita gente foi que todo mundo chegou assim, Não, obrigado, Band, não sei o que lá. Teve gente falando assim, em nome da Band, não sei o que lá. Pô, em nome da Band, como assim? O cara não é da Band, os candidatos não são da Band. Eles começaram falando como se fossem da Band. Todo mundo se confundiu nessa história aí. E Bolsonaro ignorou e já saiu falando. Por que isso é positivo? Isso é positivo porque todo mundo sabe que Bolsonaro tem briga com a mídia tradicional, inclusive com a Band. Ele ficar falando alguma coisa tipo, Ah, obrigado por estar aqui no debate da Band, coisa e tal, ia soar falso. Como soou, diga-se de passagem, dos outros candidatos lá. Então Bolsonaro já começou respondendo a pergunta, não falou nada, não agradeceu ninguém, já foi respondendo. Isso foi positivo no final das contas. Perguntaram para o Bolsonaro esse negócio do STF, que era claramente uma casca de banana para ele escorregar. Ele não escorregou, respondeu bem. E para o Lula, sabe o que eles perguntaram para o Lula? Como é que você vai resolver o problema da educação depois da pandemia, que a pandemia atrasou os alunos? Como você vai resolver esse problema? Caramba, um negócio de graça que o cara, de novo, prepararam a bola, botaram a bola na marca do pênalti para o Lula chutar, criticar Bolsonaro por causa da pandemia, coisa e tal. Sendo que todo mundo sabe que não foi isso, né? Bolsonaro, ao contrário, queria manter as aulas normais. Foram os governadores e prefeitos que acabaram proibindo as escolas de funcionar, né? Perguntaram isso para o Lula e para o Ciro. O Lula e o Ciro estavam muito mal nessa história. Aliás, teve uma pegadinha do Bolsonaro no Ciro, mas vamos chegar lá, né? E daí veio o segundo bloco. O segundo bloco foi justamente um candidato perguntava para o outro, e aí depois tinha uma réplica, uma tréplica, coisa e tal, e começou com o Bolsonaro perguntando para o Lula. E o Bolsonaro já foi metendo o pau lá. Não que a corrupção na Petrobras gastou não sei quantos bilhões de reais em corrupção na Petrobras no seu governo, dava para terminar a transposição do Rio-São Francisco, você não conseguiu terminar a transposição do Rio-São Francisco porque gastou dinheiro demais, porque roubou dinheiro da Petrobras, coisa e tal, e aquele negócio, né? Direto ao ponto que é isso mesmo que tem que fazer. Mas lógico, o Bolsonaro foi esperto. Ele falou essa primeira parte sobre a corrupção na Petrobras porque sabia que o Lula já tinha a resposta prontinha. De fato, o Lula até riu quando ele perguntou da corrupção. Falou, não, já tem aqui o meu roteiro para o que falar, né? Falou aquelas paradas todas, que não, que o STF já o inocentou ele, aquela parada toda, aquele ló-ló-ló todo. Mas ele já tem lá a resposta padrão, os marqueteiros dele já prepararam tudo direitinho. Só que aí, na réplica, aí o Bolsonaro veio com o papo do Palocci. Falou, não, o Palocci falou que te entregava mala de dinheiro, que você tem conta no exterior com não sei quantos milhões de dólares, não sei o que lá. E aí o Lula não sabia o que fazer, porque aí não estava no roteiro que o Lula tinha preparado lá. Se enrolou completamente o Lula nessa resposta. Bolsonaro marcou muito bem ali, né? Em seguida, foi o Ciro que perguntou para o Bolsonaro. Ele lembrou aquele negócio da fome, sabe? De 33 milhões que estão passando fome, supostamente. O Bolsonaro, de novo, respondeu bem. Falou que caiu a extrema pobreza no governo dele. Não tentou brigar com o número, isso é uma coisa muito importante. O Lula fez isso. O Lula falou, não, esse número está errado, esses valores estão errados. Isso é fantasia. Esse tipo de coisa, se você falar assim, não é uma resposta real, né? O que você está contrapondo? Não tem como contrapor. O Bolsonaro fez o certo, ele trouxe outro número favorável para ele, né? E saiu bem desse negócio. E ainda lembrou do Fica em Casa, Economia a gente vê depois, que foi a grande crítica dele no negócio da pandemia. E também falou do Auxílio Brasil. Falou, não, olha só, e o pessoal que está passando fome, lembra que tem o Auxílio Brasil, é só entrar no site lá do Ministério, fazer o seu cadastro, o que você recebe. Cara, ficou excelente essa resposta para o Bolsonaro. Porque um dos problemas que tem nisso daí é justamente isso. O Bolsonaro precisa se ligar mais ao Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é uma coisa que leva muito voto para ele e daí ele conseguiu fazer essa ligação muito bem, né? Aí veio o bloco seguinte, o terceiro bloco, de novo jornalistas fazendo perguntas para os candidatos. E daí outra resposta ótima do Bolsonaro. A jornalista perguntou para ele a questão de onde é que vai tirar dinheiro para esse Auxílio Brasil, porque a gente sabe que o Brasil realmente precisa, que está faltando muita gente passando dificuldade, mas onde é que vai tirar dinheiro disso daí? Por que foi bom isso? Porque, de novo, Bolsonaro pôde explicar que está garantido o Auxílio no ano que vem. E, aliás, ele falou uma coisa que eu achei, ele poderia até ter explorado isso mais, né? Que ele falou assim, o Lula lembrou na réplica que, ah, olha só, mas na LDO está falando que não vai ter ano que vem, que esses 600 reais é só esse ano, ano que vem volta para 400. E daí o Bolsonaro falou, não, mas eu vou mudar a LDO depois da eleição. Repara o que ele está dizendo aqui, que se por um acaso ele perder a eleição, não vai acontecer isso, mas vamos supor que ele perca a eleição, aí ele vai ficar como está. O próximo presidente não vai ter como aumentar os 600 reais. Então, a única possibilidade de ter 600 reais de Auxílio Brasil ano que vem é se Bolsonaro for reeleito. Então, ele poderia ter jogado esse truquezinho mais fácil, isso daí, poderia ter explicitado mais isso, né? Mas, de qualquer forma, já ficou subentendido isso. Meu amigo, se não for a reeleição de Bolsonaro, aí vai cair, porque a LDO, do jeito que está agora, volta para 400 reais o Auxílio Brasil, né? Enfim, respondeu bem ao Lula nisso daí, e ainda teve um negócio que ele falou bem na réplica dele, que ele falou assim, não, quer saber onde é que vem o dinheiro? Se não roubar, tem dinheiro para tudo. Sabe que isso daí não é bem assim, né? Esse negócio, eu sou muito crítico dessa ideia de que, ah, não, basta acabar com a corrupção que vai ter dinheiro para tudo. Não é bem assim, não, tá? O Estado, ele é muito ineficiente, mesmo que não tenha corrupção. Então, não é bem assim. Mas, no contexto de um debate, ficou muito boa a resposta, porque o Lula ficou sem ação. O Lula não soube responder a isso. Tanto que ele acabou dizendo que, não que, ah, eu estou sentindo cheiro de mentira no ar, que esses números são mentirosos. Ou seja, não tinha resposta para isso. O Bolsonaro emplacou muito bem essa. Se não roubar, tem dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, né? Aí veio o terceiro bloco também de jornalistas perguntando. E daí perguntaram para o Lula por que tinha a racha com o Ciro. A cara, fizeram a pergunta para o Lula convidar o Ciro, para o Lula e o Ciro fazerem amizade, coisa e tal. E o Lula, de fato, começou a responder tudo direitinho. Assim, não, porque o Ciro, eu sempre considerei ele muito bem, que ele fez parte do meu governo, e não sei o que lá, e elogiando o Ciro, aquela cantada para reunir o Ciro e o Lula. Meu amigo, na hora que o Ciro foi responder, o Ciro foi só uma patada no Lula. Não que não sei o que lá, que Lula é um encantador de serpentes, Lula fica falando essas coisas aí, mas na verdade age por trás, pelas costas, e não sei o que lá. E, enfim, espinafrou o Lula completamente. Roubou, é um corrupto do caramba, e não sei o que lá. Cara, foi muito engraçado isso, porque o Lula tentando fazer amizade com o Ciro Gomes, não, Ciro, o nosso passado é muito importante, não sei o que lá, o Ciro é muito importante no Lula. E aí depois foi assim, aí o Lula ficou puto, ele falou, não, mas pelo menos eu não fui embora para Paris em 2018, porque você lembra, em 2018, no segundo turno, Haddad e Bolsonaro, e daí o pessoal do PT, do Haddad, queria que o Ciro ajudasse a campanha do Haddad aqui no Brasil, e o Ciro falou, não, porra, nenhuma, vou para Paris, vou embora do Brasil, não quero ficar aqui não para isso não. E aí o pessoal do PT fica chateado com isso até hoje, e aí o Lula respondeu, não, eu pelo menos não fui para Paris. Aí sabe o que o Ciro respondeu? É uma pena que não pegou a câmera, não foi na câmera, não foi gravado. Mas tem o videozinho, se você procurar na internet, tem o videozinho que o pessoal gravou. O Ciro virou e falou, é, não fui para Paris porque estava preso. É, meu amigo, eu vou te falar um negócio, é brincadeira não. Não foi para Paris porque estava preso. Aí depois disso veio a pergunta da Vera Magalhães, ela perguntou para o Ciro Gomes, com comentários do Bolsonaro, sobre a questão da vacina, como é que ia fazer, porque no Brasil a cobertura vacinal está caindo, não sei o que lá. Eu já falei para vocês qual é o problema que eu vejo nisso aí, eu acho que esse negócio dessa vacina da Covid foi um tiro no pé que o pessoal deu, nunca teve movimento antivacina no Brasil, mas daí tu vem com uma vacina que, feita às pressas, com questionável resultado, vacina que você toma e pega a doença do mesmo jeito. Eu sei que a vacina diminui a chance de você ter alguma coisa, mas não era isso que eles falaram. Eles falaram que se você tomasse a vacina, você não pegaria a doença, e não foi o que a gente viu. Enfim, fizeram essa coisa toda, esse escarcel todo em cima dessa vacina, que no final não se mostrou muito útil para nada, e só acabou criando um movimento antivacina no Brasil. Eu tenho certeza disso. Foi uma jogada terrível, esse negócio de insistir na vacina como a solução para essa doença, para a Covid. Mas enfim, foi isso que fizeram. E daí ela perguntou para o Ciro, mas botando aquela bolinha para o Ciro criticar o Bolsonaro com relação da vacina, porque Bolsonaro criticou a vacina, Bolsonaro disse que era contra a vacina, que não tomou vacina e coisa e tal. E o Ciro, lógico, criticou o Bolsonaro e coisa e tal. E daí o Bolsonaro, quando foi responder, ele acabou criticando a Vera Magalhães, falando que não, que a Vera Magalhães, ela só dorme pensando em mim, dorme comigo na cabeça e coisa e tal. E aí, o que aconteceu? Os jornalistas pegaram esse trecho dele e deram um destaque enorme no debate todo. Foi um negócio que realmente não teve nada de mais, não foi nada agressivo, mas é aquele negócio. Isso mostra, inclusive, por que Bolsonaro foi bem no debate. No final das contas, o que eles tiveram para trabalhar ali é justamente a questão da Vera Magalhães, o Bolsonaro criticando ela. Eles dizem que o Bolsonaro atacou ela. Eu acho engraçado isso daí, porque isso, na verdade, mostra um problema com esse pessoal que luta pelo feminismo. As mulheres querem se inserir na política, querem se inserir no mercado de trabalho. Olha, se fosse outro homem ali, ele teria criticado do mesmo jeito. Você dorme pensando em mim, teria criticado da mesma forma. Ah, como era uma mulher? Ah, não. Está sendo machista. Não pode? Que absurdo. Repara que isso aí é falta de argumento dos caras. Agora, não tenha dúvida. Eles estão usando isso por quê? Porque eles sabem que tão importante quanto o debate é a discussão depois das ideias do debate. Por quê? Porque o que vem... Muita gente não assiste o debate. Vai assistir só esse resumo. Vai assistir só o que a mídia tradicional está falando do debate. Isso é um problema. Por isso que eles estão puxando para esse caso da Vera Magalhães. Não estou nem falando do Lula. O Lula se deu tão mal que eles não estão nem falando do Lula. E estão puxando para esse caso da Vera Magalhães. A questão toda é... Isso daí não é uma coisa que cola muito em Bolsonaro, não. Inclusive, o Bolsonaro fez questão de citar a Michelle Bolsonaro várias vezes durante o debate, justamente para tirar esse negócio, justamente para lembrar esse lado dele, que realmente é algo que ajuda ele nessa suposta enfrentamento com as mulheres. Mas, no final das contas, é o que eu digo. Foi um episódio que não teve nada demais e a imprensa está focando nisso só porque não tem mais nada para bater no Bolsonaro. O Bolsonaro saiu muito bem. Essa foi a coisa. Mas o melhor de tudo foi o final da coisa. Ah, não. Teve uma parada antes também. Teve uma parada muito engraçada quando o Bolsonaro foi perguntar o negócio para o Ciro. E daí o Bolsonaro falou Não, porque a questão da feminina e não sei o que lá, da importância das mulheres e não sei o que lá. E aí o Ciro entrou no assunto, né? Não, pois é, porque mulheres é importante, feminismo e coisa e tal. Aí, na réplica, o Bolsonaro... É, porque você é aquele cara que falava que a função da sua mulher, da Patrícia Pilar, era dormir com você na campanha. O Ciro ficou uma arara. Falou, não, que não sei o que lá, que absurdo esse negócio que eu já pedi desculpa por isso e não sei o que lá. É, meu amigo, o Ciro já era, cara. Agora, para todos sempre, você vai ser lembrado por isso, né? E no final, o que eu achei legal foi justamente o fechamento, né? Teve duas coisas. Primeiro, teve um direito de resposta que eles deram para o Bolsonaro em que ele falou sobre a questão dos 100 anos de sigilo, esclareceu aquele negócio. Achei muito bem feito. Ele colocou muito bem aquilo ali. 100 anos de sigilo é por conta da lei da Dilma. Não tem nada a ver com ele. Orçamento secreto não foi ele que aprovou. Ao contrário, ele vetou. Quem aprovou foi o PT. Enfim, ele esclareceu esses pontos que nós sabemos todos, mas que a mídia tradicional faz questão de não deixar isso chegar na pessoa final, nos eleitores, né? Porque isso favorece o Bolsonaro. Então, eles não podem deixar isso chegar no eleitor final, né? Então, mas ele esclareceu muito bem no debate. E outra coisa pra concluir, ele falou sobre... Ah, no final, aí ele falou com o Lula, no fechamento dele lá do discurso, não que o Lula é amigo do Boric, do Alberto Fernandes, sei lá, quem falou que o Ortega prendeu padres, expulsou freiras, aquela coisa toda que realmente é um absurdo, né? E no final terminou assim, e o que vai acontecer com o Brasil se esse ex-presidiário voltar à presidência? Caramba, bicho! Aí o Lula ficou puto. Depois o Lula falou assim, Bolsonaro me chamou de ex-presidiário, mas não é bem assim, não sei o que lá... Não, peraí, Lula, tu pode até dizer que tu foi inocentado pelo STF, mas dizer que tu não era presidiário, tu não pode. Tu tava na cadeia, tem imagem de você na cadeia, tem o dia que você saiu da cadeia, ex-presidiário, você era. Ah, não, mas era inocente. Não foi isso que o Bolsonaro falou. Ele não falou que nada sobre ser condenado ou não, mas que você era presidiário, era. Caramba, bicho, isso doeu no Lula. Ou seja, fechou com chave de ouro isso daí. Então, assim, do meu ponto de vista, foi muito bom o debate para o Bolsonaro. Ele respondeu muita coisa bacana. É lógico, a imprensa vai tentar focar nesse caso da Vera Magalhães, porque é uma distração. Eles acabam jogando uma coisa negativa para o Bolsonaro, que nem é tão negativa assim, porque a verdade é que tentaram colar em Bolsonaro essa imagem de misógino contra homossexual em 2018. Isso não colou em Bolsonaro. As pessoas simplesmente não veem essa coisa. Ele criticou a Vera Magalhães, nada demais, ninguém vai ficar. Mas por que a imprensa está focando nisso? Porque eles não têm outra coisa para focar, cara. Eles adorariam ter uma discussão sobre o orçamento secreto que Bolsonaro tivesse saído mal, algum outro ponto que tivesse tirado o controle do Bolsonaro, mas não tem nada disso. A única coisa que eles têm é essa coisa das vacinas lá com a Vera Magalhães. Enfim, se você olhar aqui a mídia tradicional, não quem ganhou foi a Simone Tebet e Bolsonaro perdeu. Bolsonaro foi o último lugar. O que mais errou foi o Bolsonaro. Esse pessoal é muito tendencioso. É impressionante, cara. Ao contrário, o Bolsonaro foi bem pra caramba. A Simone Tebet foi bem também, não vou negar não. A Simone Tebet foi bem. E eu acho isso positivo no final para o Bolsonaro, porque a Simone Tebet tira muito voto do Lula. Sabe aquele pessoal isentão que não quer votar no Bolsonaro, mas também não quer votar no Lula? Esse pessoal agora pode falar da Simone Tebet. A Simone Tebet foi bem. Isso é ótimo. Isso tira muito voto do Lula. E no segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro mesmo, não vai ter Simone Tebet. Esse pessoal vai acabar chegando no lugar certo de votar em Bolsonaro. Então, eu acho que é bom a Simone Tebet crescer, porque isso garante o segundo turno. O Ciro, eu não sei se eu levo fé, não. Mas a Simone Tebet não vai desistir e isso garante o segundo turno. Teve uma briga nos bastidores. Um cara lá do PT que eu não sei o nome e o Ricardo Salles brigaram lá nos bastidores, não sei o que lá, um chamando o outro de ladrão e coisa e tal. Enfim, é esperado esse tipo de coisa, né? E o sorteio tinha dado Lula e Bolsonaro um do lado do outro, aí depois eles deram um jeito de mudar o sorteio, porque foi a ficar estranho isso. O Lula, na verdade, o pedido foi do Lula, o Lula que pediu para mudar a posição. Aqui está, como eu falei, o grosso da imprensa está criticando o Bolsonaro por conta da Vera Magalhães e coisa e tal, dizia que ela era uma vergonha para o jornalismo brasileiro e coisa e tal. E, olha só, o fato de eles estarem batendo nessa tecla mostra o desespero deles não terem nada mais consequente do que isso para bater no Bolsonaro. só mostra o quanto ele foi bem nesse debate. Agora, eu acho importante quando o pessoal comentar no Twitter e coisa e tal, lembrar os outros pontos do debate. O debate foi muito bom, o Bolsonaro teve muitas respostas boas ali e a imprensa não vai fazer isso, não vai divulgar esse tipo de coisa. Para eles, eles vão ficar falando da Vera Magalhães, Vera Magalhães, Vera Magalhães, porque, né, justamente para tentar apagar esse debate, que esse debate foi muito ruim para o Lula. e é que eles falam aqui, Lula perde a oportunidade de rebater acusações de corrupção. Bolsonaro fez gol contra. Enfim. Então, é isso daí. Resultado final foi muito bom para o Bolsonaro, o Bolsonaro falou muito bem. Eu acho que se ele não tivesse feito essa coisa com a Vera Magalhães, não faria diferença, porque no final das contas a imprensa ia caçar alguma coisa para criticar ele no final das contas. Teve também uma troca de mensagens entre ele e a Simone Tebet. é possível que usassem isso ao invés da Vera Magalhães. Então, não acho que isso seja o problema. Isso só mostra o quanto a imprensa não tem o que criticar Bolsonaro naquilo ali. E quanto mais o pessoal tirar lá os trechinhos do debate e compartilhar no Twitter, melhor vai ser, porque realmente o Bolsonaro foi muito bem. Cara, o Lula travou, teve uma hora que ele travou, cara. Sabe o tipo Joe Biden? O Joe Biden de vez em quando dá uma travada, não para assim, tem que saber o que fazer. O Lula fez exatamente... Bolsonaro estava até rindo no final das contas. o Lula começou a falar um negócio de privatização. Não porque o Bolsonaro está querendo privatizar isso, ele está privatizando aquilo, ele está privatizando não sei o que lá. A impressão que dá é que alguém deu um toque para o Lula. Lula, privatização o povo gosta. Isso aí você está fazendo propaganda para o Bolsonaro. Aí ele parou assim e o Bolsonaro estava rindo assim do lado. Cara, foi muito bom o debate. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.